Agora me dá uma imagem, uma matéria triste que o Zanã produziu E quando falo de matéria triste, obviamente eu não tô falando de bandido Que vai pro enfrentamento e leva a pior, escolheu ser bandido Eu tô falando é do seu Cláudio Tô chamando de senhor, mas é por respeito, tá seu Cláudio? Porque o seu Cláudio tinha 40 anos de idade, mais novo do que eu, rapaz Seu Cláudio infelizmente foi envolvido em um acidente de trânsito E acabou perdendo a vida Essa nota que você me deu é do ônibus Antes da matéria, pode deixar aí, tá comandado? O Dênis entregou aqui uma nota da assessoria de comunicação da MTU Exatamente sobre esse acidente A empresa Rápido Cuiabá manifesta seu pesar e lamenta profundamente A fatalidade entre um ciclista e o ônibus da linha 390 Isso em Cuiabá O coletivo trafegava dentro do limite de velocidade permitida para a via Avenida do CPA No momento chovia e o acidente aconteceu em um trecho sem iluminação Na divisa dos bairros Jamil Nadaf e Vila da Serra Após a colisão, o motorista acionou a equipe do SAMU Autoridades policiais e permaneceu no local do acidente para registro do acidente A Rápido Cuiabá se compromete na total cooperação com suas autoridades para apuração dos fatos Além disso, expressa sua solidariedade aos familiares Mesmo sabendo que nenhuma manifestação poderá amenizar a perda do ente querido A Rápido Cuiabá vai aguardar o andamento da perícia sobre o acidente E se coloca à disposição dos familiares para prestar toda a assistência necessária Para a realização do funeral e sepultamento do ciclista Eu estou lendo, obviamente, a nota emitida pela empresa Rápido Cuiabá Daqui para frente, Wagner Zanã explica esta tristeza Play Pop noite de quinta-feira e mais um trágico acidente é registrado nas ruas de Cuiabá Desta vez, aqui na Avenida do CPA, embora não pareça, né? Já estamos no fim da Avenida do CPA, aquele trecho onde ela é compactada Em uma pista simples de duas mãos, uma de ida e uma de volta Próximo ao Arueiras, logo depois da entrada ali, do acesso ao bairro 1º de Março O pessoal da Politec já está aqui, a polícia já isolou o perímetro também E a informação que nós temos é que o acidente envolveu o condutor que estava com aquela bicicleta ali Na verdade, um triciclo, né? E também aquele ônibus que está mais adiante, depois da viatura com o intermitente ligado Bem, neste momento, o pessoal da Politec faz registros de imagens aéreas Para tentar desvendar todos os pormenores deste acidente Com o auxílio de um drone O local onde o acidente aconteceu ficou muito difícil de isolar Ainda assim, os policiais tentam preservar ao máximo a cena do acidente Para que os profissionais da Politec, para que os peritos possam recolher os dados Recolher as informações que possam elucidar o que aconteceu aqui Nesta tarde ou nesta noite de quinta-feira Eu estava ali em casa e chegaram, bateram no portão Minha esposa falou que o carro tinha batido nele Aí nós viemos de lá para cá, cheguei aqui e ele já estava morto Ele estava indo para casa Eu falei para ele, quatro horas, falei para ele Meu filho, dá milho para a galinha e vem embora Porque amanhã eu vou trabalhar, meu filho, eu sei que vai ficar aqui com as crianças Aí ele foi, ele passou nos colegas dele lá, no vizinho lá, comia espetinho e subiu E o pessoal veio mais atrás dele, né? Aí quando veio, só viu o pé do ônibus O ônibus bateu nele Mas ele fala que meu guri estava vindo de lá para cá E mentira, foi daqui para lá Meu guri só anda na calçada, ele não anda assim Eles só andam correndo, esses motoristas Eles só andam correndo aqui Eles não andam correndo, eles só andam correndo Eles não respeitam ninguém Até na calçada ele sobe, até na calçada Então não é a primeira vez que a corra? Não, não é a primeira vez que o povo faz isso, não Eles correm, eles correm Correm, correm mesmo Eles apagam a luz lá, né? De lá, ele vem com tudo de lá para cá Meu filho é uma pessoa maravilhosa Não é porque ele já deu e levou Mas meu filho, eu não fico a qualquer Mamãe queria ter meu filho Meu filho é uma pessoa que ajudava todo mundo Uma pessoa caridosa para tudo, tudo, tudo E em especial, querido pela comunidade? Muito, muito, muito Todo mundo gostava dele? Muito, muito, tudo, qualquer lugar que meu filho ia Todo mundo tratava ele muito bem Cláudio Aparecido da Cruz, 40 anos Ele era habituado a andar por essas ruas aqui Recentemente tinha comprado a bicicleta Na verdade, um triciclo Todo mundo que o conhecia Disse que era uma pessoa da paz Uma pessoa boa e que tinha o cuidado De sempre andar ou pela calçada Quando de a pé Ou pelo cantinho da estrada Pelo cantinho da pista Quando de bicicleta Nesta noite de quinta-feira O motorista do ônibus Acabou não vendo o ciclista Cláudio Aparecido E acabou atropelando-o Ele não resistiu aos ferimentos E veio a óbito aqui Antes mesmo de conseguir receber socorro A perícia técnica da Politec Está fazendo a coleta de dados O IML já está aqui também E posteriormente vai emitir também O atestado de óbito com a causa da morte A gente vai continuar acompanhando este caso Com imagens de Neide São Garcia E auxílio técnico de Marcelo Augusto Wagner Zanã Para o programa do POP Dona Maria Que vontade de poder Dar um abraço na senhora Pedir que Deus Fortaleça esse coração de mãe E a senhora ainda teve forças E deve ter sido Obviamente Deus Quem fortaleceu a senhora Para ir até o local E ainda atender os colegas da imprensa Eu percebi aqui Os três microfones De três TVs diferentes E eu percebi que Os três repórteres Fizeram perguntas E dá para a gente perceber Que os colegas jornalistas Também se colocam no lugar dessa mãe Até pela voz Pelo tom de voz Que perguntaram Muito respeito na senhora E esses dias De muita tristeza Que óbvio A senhora está vivenciando O Claudio certamente Era muito querido Dona Maria Além do amor Da senhora de mãe Eu percebo Pela transmissão Do Facebook Muita gente Externando um carinho Com o Claudio Era uma pessoa Muito popular Muito conhecida É a conclusão Que eu chego Pelos comentários aqui do Face Deus suavize O vosso coração Tá bom Dona Maria?